Boa noite, caros ouvintes. Depois dessa belíssima vitória do Brasil, fica muito complicado falar sobre a economia, principalmente porque o novo governo, o governo do ex-presidente Lula da Silva, ainda não disse a que veio. Na realidade, nós estamos aqui fazendo a transição, 500 pessoas numa transição, e eu brinco dizendo que onde tem mais de 3, não vai sair nada. Então, não tem muito o que falar para vocês, principalmente depois dessa vitória do Brasil. O som que vocês estão ouvindo no fundo é a partida de Portugal. Eu estou em Palmas do Tocantins, e fica muito difícil participar ao vivo, como eu faço toda segunda-feira. O relatório Fox de hoje não teve grandes mudanças, R$ 11,75 para a taxa de juros do ano que vem, R$ 13,75 para a taxa de juros esse ano. Não tivemos grandes mudanças. Do ponto de vista da inflação, a mudança foi muito pequena, ou seja, continua em torno de 5% e o PIB, que é o produto interno bruto, que revela quais as condições econômicas do país, também ficou do mesmo tamanho. Não teve nenhuma mudança em torno de 5% para esse ano, 0,70% para o ano que vem. Enfim, o mercado hoje teve um dia cortado, pelo jogo da seleção brasileira, não podia ser diferente. Então, a gente não tem grande modificação. A Bolsa ficou praticamente estável, o dólar subiu um pouco, fechando na faixa de 5,35, 5,45, mas nada que nos diz de importância do ponto de vista das previsões econômicas para 2023. A questão toda do mercado hoje é a discussão se o ex-candidato Fernando Haddad será o ministro da Economia e isso nós só vamos saber quando o presidente Lula decidir. Porque a gente sabe que, efetivamente, do ponto de vista da transição do Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula é o que manda. Então, o que ele mandar vai ser mandado. Agora, o mercado realmente demonstra que, efetivamente, não gosta da possibilidade do ex-ministro e do ex-candidato a governo de São Paulo, Fernando Haddad, assuma o Ministério da Economia. Bem, mas tudo isso são especulações. Ninguém sabe, efetivamente, quem vai ser o ministro da Economia e, dependendo dele, é que nós vamos ter qual que serão as projeções da economia brasileira para 2023. Continuamos trabalhando sobre a PEC da transição, que é necessário para que o governo possa pagar os R$ 600 em mais de R$ 150 por filho até 6 anos de idade, que isso, como nós já conversamos várias vezes, é fundamental, né? É fundamental para as pessoas mais pobres e é fundamental para a economia também. Porque parte-se do princípio de que todo esse recurso será gasto na questão de alimentação e habitação, né? Como não poderia deixar de ser. Então, o que nós estamos a esperar, e espero que a semana que vem a gente possa conversar um pouco mais sobre essa questão econômica a partir de 2023, e de modo que hoje é comemorar a vitória do Brasil, esperar o próximo jogo da sexta-feira e, ao mesmo tempo, torcer para que o governo de transição, ou a equipe de transição, saiba orientar o presidente Lula para que tome a decisão mais correta do ponto de vista econômico para o país e faça com que 2023 seja um pouco melhor do que esse ano de 2022. Então, por hoje é só. Espero que todos estejam aí satisfeitos com a vitória do Brasil e até segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.